Oh! Bloqueou. Sim. Foco. Foco. Foco, Jiri. Foco, Jiri. Foco, Jiri. É, ele deixou Alex bater de novo. Belo cruzado. Sim, chute, chute. Boa, cotovelo. Controle de mãos. Controle de mãos. Bom. Tudo bem. Está tudo bem. Bom rapaz. Bom rapaz. Bom rapaz. Chute. Cuidado. Não. Bom rapaz. Muito bem. Muito bem. Tudo isso, a porra do movimento, não te deixa louco. Ele está achando difícil. Ele está procurando um chute. Boa distância. Cuidado. Aqui vai. Tome distância. É bom. Sim. O quê? O árbitro? Bom trabalho. Mas eu quero ver o replay. Vamos lá. Não. 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 Então o Mark conseguiu novamente. Vamos lá. Mark, você está entrando na mesma arena. História legal também. Ele se tornou campeão na mesma arena de novo. Mas assim, eu fiz. Bom trabalho. Naquela época, ele era um entrevistado. Disse que eu seria um cara que ficaria só num bar. Então ele me resgatou de um bar para estar aqui hoje. Esse cara disse que só vai querer votar em 2027. Ele é um cara bom. Portanto, eu quero resgatá-lo também. É que venha lutar aqui. Eu queria que ele falasse um beijo. Eu queria que ele falasse um beijo. Não vou fazer o que ele fez comigo. De lutar três vezes para ter que enfrentar. Sei que também tem uma história. Com certeza vamos lutar com ele. Readeçando. Vem com o papai. Eu estava sendo sincero. Oh meu Deus. E como vocês viram aí, o Potan com aquele seu discurso acabou arrancando alguns sorrisos sinceros de Israel Adesanya em sua reação ali no seu canal Créditos Totais aí ao canal do Israel Adesanya no YouTube. Se você entende inglês e quer ver na íntegra a reação dele, a luta do Alex Potan contra ele pro Rasca, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Mas continuando, na hora ali do discurso do Potan, o Adesanya deu aquele sorrisinho sincero, aquele sorrisinho meio de canto. Depois caiu na risada quando o Potan falou venha com o papai tirando aquela onda. O Adesanya é resenha demais, mas deixou meio, pô. E aí, aceita o desafio? Não aceita? Ele não disse nem que sim, não disse que não. Creio eu que dependendo da grana que o Dan White oferecer, ele vai aceitar sim. Se for muita grana, ainda por cima tem o legado. Ele pode se tornar também duplo campeão. É exemplo do Alex Pereira e ainda por cima duplo campeão em cima do seu maior rival. E se tem uma luta que acaba favorecendo mais o Adesanya nessa categoria, é o Potan. Eu não estou nem dizendo que ele é favorito. Estou falando pela questão do encaixe de jogo e por ser um adversário já conhecido. Diferente do Iambarovic da vida, que ele queria colocar a luta para baixo. Lutadores assim, desse tipo. Então é uma boa luta para o Adesanya se ele pensa em colocar no seu legado um segundo cinturão aí do UFC. E sobre a reação do Adesanya em si aqui ainda falando, o Adesanya é um cara que analisa muito bem aí a luta o tempo todo ali falando o que o Iri Pro Haska tinha que ter feito e tudo mais. Você percebe que ele conhece muito bem aí o maior algoz de toda a sua carreira. Agora eu quero saber o que vocês pensam desse vídeo, dessa reação do Adesanya. Para você, você interpreta que ele vai aceitar esse combate contra o Alex Potan ou não? Ele vai ficar desconversando como quem não quer nada, sair de fininho até sair totalmente do cenário. Não deixe de opinar aí embaixo no canto de comentário. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.